As crianças adotando seu estilo de roupas coloridas e sapatos descombinados trilha sonora. Além da canção-tema, a série apresentou várias músicas compostas especialmente para episódios específicos mensagens positivas. Cada episódio terminava com uma mensagem positiva, muitas vezes com Punky refletindo sobre o que havia aprendido o envolvimento da NBC. Brandon Tartikoff, presidente da NBC, foi um grande defensor da série e ajudou a garantir sua produção e impacto social. A série abordou questões sociais importantes, como pobreza, adoção e saúde mental, tornando-se uma plataforma para discussões mais amplas participações especiais. A série contou com várias participações especiais de estrelas da época, incluindo atores e músicos audiência internacional. Punky Breuster foi transmitida em vários países, ganhando popularidade global e sendo dublada em várias línguas adaptações teatrais. A série inspirou adaptações teatrais em escolas e comunidades, com peças baseadas em episódios populares documentários e livros. Diversos documentários e livros foram lançados ao longo dos anos, explorando o impacto cultural e as histórias dos bastidores da série. E aí Obrigado.